Oi meus amores, bom dia! Hoje é quinta-feira, são exatamente 8h45 da manhã, eu tô colocando o despertador em soneca É soneca que eu falo? Oi né? Desde, eu juro por Deus, desde 5h da manhã, eu não consegui acordar E agora eu estou aqui fazendo live, logo de manhã, e eu vou mostrar o meu dia hoje pra vocês, um dia, no meio dessa quarentena Estou aqui, fazendo live, são 10h já, e eu estou fazendo live ainda Tá muito frio aqui, Jesus, olha isso, eu fazendo live, com 5h, coberto em cima de mim Pronto, acabei de fazer a live, 11h45 da manhã, e agora eu vou arrumar o quarto, arrumar a casa Fazer almoço, pra daqui a pouco eu começar a me arrumar, mas eu tô tomando remédio, gente, ele me encheu a espinha Aí depois eu vou começar a me arrumar pra fazer as fotos Pronto, tá arrumadinho, aqui é coisas dos looks Estão vazias, que eu já separei pra fazer as fotos Minha mesinha Paninho pra cenário E a toalha secando, porque Esqueci de estender Como que acontece, né? Agora, vamos pra cozinha E é isso, gente Quarentena é isso Eu e mamãe acordar, minha mãe trabalhando Diz oi, mãe E todo mundo dormindo Paz Temos paz Ai É assim Minha mãe acorda, acorda Minha mãe tem um computador, trabalhar Eu Arrumando casa Meu pai dormindo Vinícius dormindo Só a mãe e mãe que eu tô trabalhando O do meio O Vitor Ele trabalha E eu trabalho em casa Aqui eu já arrumo a cozinha Já vou fazendo O almoço Porque Tempo, gente, né? Faz renda Música Música Você que não vai Sai gelo, vocês tão vendo? Grita Canta marigou Marigou Gente, tá muito frio aqui, sério Sério Tá muito frio Tá muito frio Mais óbvio, né? Música 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 Gente, acabei de estimar um banho Agora eu vou gravar Um arrume isso comigo Coloquei meu celular aqui Vou gravar pelo S9 Um arrume isso comigo Para dias de fotos Lá ver o cabelo Tá me dando um sono Que eu ia me ser doido Mas vamos lá Beber café e dá tudo certo Oi, meus amores Gente, vamos aqui fazer um cenário Vamos fazer um cenário Para fazer fotos Para a loja Eu trabalho fazendo fotos Para lojas De roupas e tal Eu vou montar um cenário Aqui E vocês vão montar junto comigo Então já clica no gostei Se você gosta desse tipo de vídeo Se inscreve aqui no canal E vamos acompanhar Música Gente, eu tenho Essa coisa que se chama Fundo infinito E eu vou fazer Um fundo infinito com ele Aproveitar a luz do dia, né? Música Fundo infinito Ele fica assim Tá vendo, ó Eu comprei ele no Mercado Livre Se vocês quiserem Eu deixo o link aqui para vocês Gente, então Eu estou montando ainda Esse é o tecido Elanca Que eu comprei Em rosê E a gente coloca ele assim, olha Com umas prisilinhas Tá vendo? Ele fica esticadinho E coloquei o tapete aqui também Agora eu vou lá embaixo Pegar outras coisinhas Gente, olha lá Coloquei a minha luz Lá atrás Eu estou decidindo A gente vai ficar Esses cachotes indo Aí eu vou mudando Se eu quiser, ó Não sei se eu vou deixar ali Ou atrás do cachote Música Opa A luz Viu de um balde Música 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 Segundo lookzinho, gente Tá ali o cenário Tive que pedir socorro, minha prima Pra gente fazer foto pra mim Porque a resolução da frontal Com essa iluminação Não tá ficando tão boa Então, pedi ela pra trazer pra mim Pra vir fazer a foto pra mim Então Oi Oi Gente, estamos em outro dia Porque ontem Maria veio me ajudar E o sol tava dando muita sombra Porque já tava anoitecendo Então Vamos começar hoje Meio dia Pra ver o que que dá Vocês vão acompanhar Junto comigo Agora eu vou me arrumar aqui Fazer a maquiagem de novo E é isso Mais um dia Gente, hoje a iluminação tá boa Bara Agora eu vou É Ah, deixa eu mostrar pra vocês Como é que eu fiz aqui Eu forrei Obviamente, né Em cima das máquinas Coloquei um pano limpinho E separei todos os looks aqui Agora eu vou lá embaixo Pegar o espelho Já trouxe minha caixinha de som Vou lá pegar o espelho Ontem eu nem finalizei o dia Nem nada, gente Porque A real de ontem Vai ser hoje Entendeu? Então já mandei mensagem Pra minha prima aqui Fiz caixinhas No cabelinho Daqui a pouco eu vou desfazer E vou lá embaixo pegar o espelhão Já volto Já comecei aqui, gente Já tô no segundo look Minha fotógrafa E a gente vai gravar aqui Com esse cenário A gente demorou pouquinho Porque tava custando Achar a posição Pra não aparecer as paredes E é isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que acontece? O meu irmão foi caçar uma sandália, que eu tenho certeza que vai chegar e falar que não achou. Eu vou ter que ir lá. E é isso, Maria Clara tá aqui. Ela namora. Não é por causa que tu namora aqui tão engoltada? Gente, mas ela tá em casa. Se eu não tivesse, eu também tava trabalhando. Vinicius? Achou? Ai, que incrível que eu... Adoro morar nesse lugar. Nossa, a melhor coisa do mundo é morar nesse lugar. Que tu namora esse sujo e o carro vai começar a putaria. Olha que lindo. Vinicius deixou ela só por tudo aqui. Achou, querido? Como é que é? Obrigada. Viu, Flow de Lotus? Gente, já acabou. Como já falei com vocês. Sou, seu filho. Oi, princesa. Vai cagadado. Amorzinho. Tchau. Não vou dar. Não vou dar. Esse gorrinho. Você tá falando com os seus amiguinhos. Você tá falando com os meus amiguinhos. Vou dar uma vez logo. Tá fechando o portão não? Não, não. Gente, falei que eu queria. Ele trouxe. Por quê? Porque eu fui ameaçado de morte. Mentira. Verdade. Mentira. Os cachorros estão comendo demais. Eu sou ameaçado. Pode levar. Você quer nome? Eu quero nome. Chega. Por que chega? Prode. O que eu tô lavando na área de... Onde está se tratando então. Os cachorros que pede de algo. Este tipo de fachurro. Tem um fachurrasco. E o fachurrasco. Aí tem aqui. E aí tem gente amafurrada. E lá esse bem. O cachorro pede. E a gente... Elez lá. Gente, tô limpando a cozinha agora Gente, sabe o que aconteceu, menina? O meu braço, minha mão grudou no gelo Que eu vim cá de cama molhada Olha só, queimou minha mão Minha mãe puxou de uma vez Em vez de botar a aguinha quente, sabe? Fazer carinho Não, ela puxou de uma vez Entendeu? Não fala molhada Gente, olha aqui, vou ter que passar o debacetinho Vou ter que ir pro hospital Porque eu já falei mil vezes Não coloca A casa nem é minha, a geladeira nem é minha Eu falei, não coloca O que que não coloca? A carne Na parte lisa do freezer A pessoa me coloca igual que eu tinha uma carne moída Fala Acidente doméstico Não, doméstico não Eu tirei com vontade Gente, ela puxou Ah, morre já Foi mãe pegar a aguinha, gente Fiz um escândalo que eu não conseguia tirar Me louco como Eu vou limpar o chão Para limpar o cachorrozinho Porque o chão, gente Olha só Pelo amor Que escrita isso Que? Tá manchando aí essa blusa Fala, uai Gosta de comum Depois começa a gravar Ah, nem bebe água Vem só pra me atentar na mesa Esse é meu João Eu sei pra quê? Olha lá, gente Dançando Ele acha que Aí eu tô deixando o freezer aberto Para ver se descongela A carne moída Que eu quero fazer uma Jantinha tops Tava no telefone com uma amiga da faculdade Que ela abri que eu nem Mostrei a irmã no meu quarto Mas arrumei Eu quero uma ideia De onde eu coloco esse cachote Alguém sugere? Mas Tava no telefone Nem mostrei Agora eu vou lá fazer jantar Não vai dar para fazer o que eu quero Mas vamos lá, né? Acho que macarrãozinho Deve para fazer Com bici Gente, eu tô fazendo arroz Tô cozinhando feijão aqui na Cuscar Panela elétrica de pressão E vou fazer arroz Feijão, macarrão Macarrãozinho E com milho Negócio picadinho E... Ah, tem salsicha? Ou não? Tem Tadinho Tadinho E... O que mais? Sexta-feira, né, gatas? Partiu Gente, eu tô muito, muito cansada De verdade Meu Deus Meu pé tá doendo Estamos ficando em pé Eu vou dormir um pouquinho agora Terminar de assistir a série Que eu tô assistindo aqui Que se chama... Dinastia Acho que é assim que se fala E vou cochilar um pouquinho Quando eu acordar Eu vou assistir de férias com o ex De ontem Que eu não vi Comendo meu gulão Com coquinha Que até agora eu não comi E já fiz a janta O povo já tava jantando Eu tô aqui com Meu outro celular Que tava carregando E é isso Galera Vou aproveitar E dormir Ai, gente Que preguiçinha Que preguiçinha Oi, negos Oi, gente Eu tô aqui Eu tava aqui Conversando com a Letícia Pelo WhatsApp Eu até postei Print da gente No... Nos stories Porque Tinha muito tempo Que a gente não falava Aventura Ela ficou morena Maravilhosa Amigas E ficou muito gata Gata, gata, gata Pintou o cabelo de castro Escuro E... E... Ah, eu tô aqui agora Comecei com ela uma hora Por chamada E agora eu tô aqui Eu tô aqui enviando as fotos Pra... Pra minha prima Pra... Pra ela postar Na loja E... O que mais? Tô editando foto, gente Aqui Edito foto no... No... No VSCO CAN Pra quem quiser saber Ó Gente, não dá Edito foto no VSCO CAN E tô aqui editando, ó Entendeu? Deitadinha E é isso, gente Não fiz nada Nem se cheia de férias com a ex Nem comi o gulão todo Comi só um pouquinho E é isso Agora eu vou... Terminar de editar Escolher as fotos Pra mandar E acho que eu vou editar um videozinho também Pro feed E um pro canal Isso se eu não fechar o olho Porque a luz, gente Do meu quarto Me mata Eu já vou despedindo de vocês aqui Foi um dia bastante Bastante produtivo Fiz bastante coisinhas Não consegui fazer o exercício da faculdade Amanhã eu vou fazer E... Eu vou fazer a live amanhã de manhã Então por isso que vocês vão tentar abrir a live Que eu faço live todos os dias Eu tô fazendo na parte da manhã, gente Então hoje eu não fiz, obviamente Porque eu tinha foto Mas eu faço a parte da manhã também Amanhã Então é isso Deixa eu terminar aqui de fazer as fotos Boa noite Se você gostou desse dia da minha quarentena Deixa o meu like Meu like Se inscreve aqui no canal E me segue nas redes sociais Beijo Obrigado Por ter assistido até aqui Se inscreve aqui no canal E aí E aí